Reflor do meu coração, tudo bem contigo? Bom aqui quem fala, Alana Mirella E hoje eu vim fazer mais um vídeo aí de comprinhas na Shein Dessa vez é especial de dia dos namorados aí, minha gente Caso você seja novo aqui, caia do paraquedas no vídeo, a gente tem cupom de desconto, tá bom? Da Shein, que dá 15% de desconto aí em todas as suas compras sem valor mínimo Que é melhor ainda, né? Toda compra você ganhar 15% ajuda bastante Até eu quando compro lá, eu uso o meu cupom e tem dois cupons Tem o cupom aquele dia dos namorados que eu vou deixar passando aí pra vocês E tem o cupom que é mais fácil de você decorar, que é o Alana BR Pra adicionar aí, o meu cupom é bem facinho, é na hora da compra No seu carrinho você adiciona lá o que você quer comprar E embaixo, sabe? Quando você continua a sua compra, clica em comprar Embaixo tem aplicar cupom Aí é só você digitar Alana BR e aplicar Que já vai estar aí dando desconto de 15% nas suas compras Eu só indico vocês não passarem de 50 dólares Que na cotação de hoje que eu tô gravando esse vídeo é em torno de uns 250 reais Pra não serem taxados pela Receita Federal, tá bom, minha gente? E é isso, minha gente, eu tô muito empolgada pra esse vídeo Inclusive eu tô toda tematicazinha Eu tô usando uma roupa de manga, minha gente De veludo no calor aqui do Nordeste Apesar que hoje não tá nem com calor Mas assim, deixa o like pro meu esforço Bom, minha gente, primeiramente eu queria dizer que essa make aqui maravilhosa Vou mostrar aqui pra vocês de perto Ela foi toda feita com essa coleção aqui da Shein Que é uma coleção de Dia dos Namorados Eu tenho ela antes porque foi uma das primeiras coisas que chegou pra mim esse ano de parceria Que Dia dos Namorados lá no exterior é comemorado como Valentine's Day, né? Parece que é 12 de fevereiro Eu sei que é em fevereiro Então a coleção foi de antes, né? Foi de Dia dos Namorados de fora E eu achei tão linda, ó Ela vem, tipo, tem esse press kit e também vendem as coisas separadamente Aí vem, ó, nessa caixinha Que é a coleção Modern Love Eu tô mostrando assim pra vocês Mas eu já mostrei em outro vídeo Inclusive vai ter vídeo testando Mostrando mais ou menos como faz essa make maravilhosa Mas aqui, ó, vem esses batons Que são ao mesmo tempo blush Muito bom Na verdade eu não gostei muito como batom pro meu tom de pele Mas como blush funcionou perfeitamente Um delineador que ele tem uma pontinha de coração Que eu fiz um coração aqui, ó Lá já de picom E aqui tem sombras pros olhos Um glitter Um shine E uma sombra Aqui tem um lip care Que é tipo um balmezinho, sabe? Pra hidratar E dentro também vem um coraçãozinho Que tem uma fragrância maravilhosa, minha gente Tem um cheiro perfeito E eu não sei por que que a Shein Não investe em perfumes como esse, minha gente Que com certeza eu iria comprar Sério, achei perfeito Por que que eu tô mostrando esse kit? Eu achei maravilhoso Porque eles vendem como se fosse um press kit, né? Você vê uma blogueira usando Você tem como comprar Então eu acho isso muito diferente Muito legal Caso você seja um namorado E não sabe o que dá pra sua namorada E ela gosta de maquiagem dessas coisas Eu acho que ela vai ficar muito feliz com isso E caso você seja uma namorada E queira um presente como esse Sabe? Já fica a dica aí pra vocês Que eu achei um presente assim Que eu gostaria muito de ganhar Maravilhoso, real E não se esqueça que o vídeo tá estando E falando as minhas considerações Vai sair aí no canal E agora sem mais enrolações Sem mais delongas Vamos embora abrir Que é um pacotão aqui Enorme que chegou E eu vou rasgar assim na mão, sabe? Bastante coisa Eu vou tirando de uma por uma aqui pra vocês E eu vou começar com isso aqui A primeira coisa que eu queria estar mostrando aqui pra vocês É uma coisa assim Caso você não tenha namorado Você seja solteira e tudo mais Mas o importante pra mim É praticar o amor próprio Em primeiro lugar Pra você amar o outro Você tem que se amar, né? Então, assim Uma coisa que eu estava precisando Que é um tênis Veio numa bolsinha de ziplock É um tênis muito lindinho, minha gente Eu tô muito nessa vibe assim De cores lavanda e tudo mais Eu espero ter pedido no tamanho certo dessa vez Oh, meu Deus Quanto sofrimento E assim Um tênis muito lindo É tipo aqueles tênis meia, sabe? Que é só encaixar o pé e pronto Eu não gosto de tênis com cadastro O cadastro que tem aqui É só de enfeite, sabe? É só pra dar um toque mais bonitinho Mas é um tênis daqueles meia Que é respirável, confortável Fácil de colocar O tamanho foi 41 Parece que é europeu Mas se eu não me engano É o 39 Para o Brasil, sabe? A Europa é 41 Mas para o Brasil é 39 Então eu vou provar aí certinho E eu creio que vai dar certinho A qualidade, minha gente Eu não vou mentir pra vocês Assim, desse tecido aqui É um pouco durinha O bom é que é resistente, né? Mas não é aquela coisa das melhores Mas pelo preço, gente Eu achei que sim compensou Eu achei que só eles deveriam ter colocado Um papelzinho aqui dentro, ó Pra o tênis não amassar Mas eu acho que depois que começar a usar Vai ser tudo ok Achei muito, muito lindo Olha isso, gente E vamos lá O próximo que eu já tô vendo aqui Uma caixinha Eu já sei que é outro sapato aí que eu pedi A caixinha chegou um pouco amassada Mas tudo certo Aqui tá que eu comprei no tamanho 43 Só que esse tamanho aqui Não é da Europa Esse tamanho é da China Então meu pé é ainda maior na China Parece que meu pé é o último número feminino Então quase que eu não encontrava do meu tamanho Mas assim, aqui tá E é uma sandália, minha gente Que é... Vocês vão ver Eu acho que foi Eu comprei muito grande E aqui tá, minha gente É uma sandália muito linda Eu queria uma sandália pra sair, sabe? Porque eu não tenho nenhuma sandália mais arrumadinha pra sair Sabe quando você quer sair mais arrumadinha Mas não quer botar um sapato Ou alguma coisa assim Só quer colocar uma sandália mais bonitinha E sair confortável Então, basicamente essa daqui Ela tem duas correiazinhas Duas correntes aqui E essa sandália aqui Ela é tipo uma rasteirinha Acochoadinha aqui, ó Até confortável É transparente aqui Espero que não fique machucando Ferindo o pé nem nada do tipo Mas aqui tá, minha gente Ela parece ser um pouco maior Porque tem esse bico fino, sabe? Que é só pra dar um detalhe mesmo Como o meu pé é um pezão Eu acho que vai ficar legal Acho que vai ficar bonito E aqui tá, minha gente Achei muito linda mesmo Acho que pelo preço Pelo preço que eu tô lembrando Vale sim a pena, sabe? E lembrando que todos os valores Que vão estar passando aí na tela São com uns 15% de desconto Já incluso do meu cupom, tá bom? E agora vamos ao próximo Eu não sei nem o que é que eu pego Eu vou pegar assim Bem aleatório, sabe? Ah, minha gente Esse aqui, ó Veio na bolsinha do Zip Lock da Shen E esse aqui eu já sei o que é Eu acho que é um conjuntinho aí Que é bem old money, sabe? É um estilo aí bem Pinterest E é bem lindo mesmo Me lembra muito um estilo meio coreaninho, minha gente Que eu tô muito nessa vibe de coreaninhas De K-drama, de K-pop Então eu tô amando E eu espero que fique bonito Eu vou mostrar pra vocês Muito lindo, gente É muito lindo mesmo Aqui tá a saia, ó O tecido estica, tá bom? É um tipo de tecido que estica Tem elástico na cintura Dessa vez eu comprei um tamanho menor Espero que dê Os tamanhos vão estar passando aí pra vocês Inclusive minhas medidas, minha gente Caso vocês tenham dúvidas Vai tá na descrição do vídeo Mas aqui tá a saia muito linda, né? Que é essa saia meio... Me lembra um estilo meio que Chanel, sabe? É preta com os detalhes brancos Tem um bolso aqui que é um bolso falso, tá bom? É só de enfeite mesmo E aqui em cima, minha gente Tem um cropped Que ele é preto também Com os detalhes brancos De manguinha Também tem um tecido que estica aí, ó Eu não vou saber dizer qual tecido Mas se eu achar a composição Eu deixo aí pra vocês Aqui, ó, tem... É muito lindo O botãozinho é de plástico, tá bom? Apesar dessa peça ser de botões A Shein não me mandou um botãozinho extra Que eles geralmente mandam Mas eu acho que tudo ok E espero que vista bem, sério É muito lindo E se vestir do jeito que, assim Eu penso que vai ficar na minha cabeça Que a expectativa vai ser realidade Vai ficar muito lindo E eu, sério, eu amei Eu estou apaixonada E vamos lá aos próximos Na verdade só tem mais... Acho que é mais dois pacotinhos aqui, ó Vou começar por esse outro aqui Que eu sei que é uma coisa pra mim Aqui, ó Ele é um vestido Muito lindo Ele é um vestido bem princesinha Agora, a cor que eu comprei Eu coloquei na votação Lá no Instagram Qual cor era mais bonita Vocês escolheram essa Mas, assim Eu acho que eu preferia A cor mais clarinha, sabe? Olhando assim, pessoalmente Mas tudo bem O vestido não deixa de ser lindo Ele tem uma manga levemente bufante O tecido não estica, tá bom? Mas, assim Tem um elásticozinho aqui nos seios Que é pra dar um detalhe, sabe? Na ponta do vestido Tem os babadinhos É muito, muito lindo Vai estar passando aí pra vocês No corpo Mas, assim Eu amei, meu gente Achei perfeito E eu creio que vai ficar No tamanho certo Finalmente Estou acertando nos tamanhos Né, minha gente? Lembrando que se você quiser Comprar alguma dessas coisas Que eu mostrei aqui no vídeo Os links estão na descrição, tá bom? E por último Nesse vídeo Mas não é menos importante Com certeza não é menos importante Eu acho que isso aqui É um presentinho pro boy, tá bom? O presente de vida dos namorados aí Ah, é Realmente é Aqui tá Vou mostrar pra vocês Ainda nesse vídeo Eu vou mostrar Eu dou nesse presente a ele E a reação dele E ainda tem outro presentinho Que eu pedi Que veio no outro pacote E aqui tá, minha gente É um conjuntinho Que fui eu que escolhi, tá bom? Ele deu uma opinião Assim, bem leve Mas eu escolhi assim De acordo com o estilo Que eu quero que ele se vista E aqui tá, ó É um tecido Um pouco mais grossinho Tem uma qualidade Bem, bem bacana Eu nunca tinha visto alguém comprando Testando Dando um feedback A respeito das peças masculinas Mas assim Tem um tamanho legal aqui Eu acho que vai caber nele Essa caseta de botões Tem um bolsinho aqui na frente Toda pretinha Uma golinha também Também vai estar passando nele Aí no corpo dele Mas assim Eu gostei bastante E eu creio que ele vai gostar também Porque tem uma qualidade bem legal E o tamanho também veio certinho E é exatamente como tá na foto Sabe? E aqui A parte de baixo É um conjuntinho A parte de baixo Veio uma bermudinha Que aqui, ó Tem um elástico Que ajusta A cintura Estica Essa cordinha Mas o tecido em si Não estica Tem bolsinhos De um lado e do outro Tem uma qualidade bem boa Como eu falei pra vocês Não é um tecido vagabundo Sabe? Aqueles tecidos porcaria É um tecido legal Grossinho E como eu falei É exatamente como tá na foto Espero que ele goste Que fique legal aí Eu vou deixar passando Eu entregando presente Aí pra ele agora Presente Vai Os outros ainda vão chegar Mais, né? Fala aí Das tuas considerações Tu gostou? Bota pro lado de cá É uma camiseta e uma bermuda Diz aí Tu gostasse? Qualidade Ele vai provar ainda, tá, gente? Que academia, menina? Vai rasgar Eu fiz a camisa Bonitona, né, não? Aí vai aparecer ele aí Esse tecido é bom Eu falei a mesma coisa É de marcar a boca Não precisa marcar a boca Por aqui, né? É E aí? Nota Nota 10 Gostei Assim Nota assim E tipo assim Não, assim Então, meu Deus Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Eu gravei com muito carinho Feliz dia dos namorados A todos os namorados E namoradas E o amor não tem cor Não tem gênero, né, minha gente? E também Eu queria dizer Que caso você não tenha um namorado Ou a namorada Não se preocupe Um dia você vai achar A tampinha da sua panela E, minha gente Eu tenho certeza Que quando você achar alguém Você vai ser muito feliz Com essa pessoa Eu desejo, sério Tudo de bom e de melhor Pra vocês E também desejo Que vocês não sejam Dependentes emocionais De ninguém Que você tenha O seu próprio brilho E que você se ame E se cuide em primeiro lugar Pra você Depois poder amar o próximo Então é isso Eu espero muito, muito Que vocês tenham gostado do vídeo Eu fiz com muito amor e carinho Eu tô muito, muito feliz Que as coisas Ai, minha gente As coisas estão tão lindinhas Que estavam tão ansiosas Pro próximo pacote Eu não sei se vai chegar A tempo do dia dos namorados Mas se chegar O vídeo vai sair aí Pra vocês Antes do dia dos namorados Mas se caso Não chegar o outro Vai sair durante O mês aí Pra vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado Fiquem com Deus A gente tem um beijo Até o próximo vídeo Tchau